Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos escutam na Rádio Rural. Gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando sobre o importante temático, manifestar toda a minha gratidão por esse espaço. Sei que estava com saudade já, né? Agradeço bastante, parabenizo o trabalho de Marcos e toda a equipe da Rádio Rural pelo compromisso com a verdade e com a informação precisa de toda a população. Gratidão mais uma vez, Marcos. Então, Marcos, o governo do estado do Rio Grande do Norte vem empreendendo de forma coordenada e articulada com os municípios um conjunto de ações para que a gente possa, de fato, fazer enfrentamento à pandemia. Essas ações vão desde o fortalecimento da rede assistencial, foram mais de 600 leitos entre clínicos e privados que foram instalados nas regiões de saúde. Ampliação da capacidade de testagem. Além disso, a gente também vem investindo fortemente nas ações de vigilância em saúde, contratando através de processos seletivos. Pessoal que está nas regionais de saúde tem apoiado os municípios, fazendo o suporte de monitoramento, né? Que a gente entende como uma medida extrema, extremamente importante. Estaremos realizando a pesquisa Covid agora no mês de janeiro. Inclusive, o município de Caicó foi contemplado, né? A gente vai estar avaliando a prevalência Covid. Além disso tudo, a gente entende que a proteção da população, além da distribuição de máscaras, um conjunto de ações intersetoriais que estamos realizando, o retorno do Pacto pela Vida, onde a gente disponibiliza a força policial aos municípios para reforçar as medidas de fiscalização, nós estamos também com o nosso plano estadual de operacionalização para a vacina contra a Covid no Rio Grande do Norte. A gente entende que a vacina é algo que vai fazer com que a pandemia tenha uma outra modificação do seu curso no mundo, uma vez que a proteção específica existiu toda uma aposta, uma expectativa em relação à vacina. E nós temos um plano estadual que visa, na verdade, apoiar os municípios, né? Estabelecer as estratégias para operacionalização da vacina aqui no nosso estado. Nesse sentido, o nosso plano busca expor as medidas que estamos adotando enquanto a Secretaria do Estado de Saúde Pública na estruturação da rede de frio estadual, apresentar nosso público-alvo a partir da análise do cenário epidemiológico, otimizar os recursos existentes por meio do planejamento e programação, descrever os aspectos logísticos que envolvem o armazenamento e distribuição das vacinas, orientar os municípios e serviços em relação à campanha durante a pandemia da Covid, vacinar os grupos prioritários, com vistas realmente reduzir o contágio, complicações de internações e mortalidade. Nós tivemos o lançamento oficial na última sexta-feira da versão preliminar do plano, fruto do trabalho da Secretaria do Estado de Saúde Pública em alinhamento com o COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que tem toda uma participação efetiva também em relação à questão do plano. Cabe destacar que o nosso plano está estruturado a partir do Programa Nacional de Imunização e as competências e atribuição de cada ente federal. Além disso, a gente considera o recorte da situação epidemiológica no Rio Grande do Norte, trazemos elementos da situação atual das vacinas no mundo e as possibilidades para o Brasil, a estrutura da rede de frio no Rio Grande do Norte, a logística de distribuição, o sistema de informação para resistência de doses e a orientação acerca da realização da campanha. Quando começa a vacinação e quem serão os primeiros a se vacinar, secretária? Então, Marcos, a interrupção da circulação da Covid no Brasil depende de uma vacina que seja eficaz, que seja administrada em pelo menos 70% da população. Contudo, não existe ampla disponibilidade da vacina no mundo, no mercado mundial, nesse primeiro momento. Então, o objetivo principal da vacinação vai ser contribuir para a redução da morbidade e mortalidade pela Covid. Assim, se trabalha a necessidade de estabelecer, nesse primeiro momento, grupos prioritários e grupos de risco. Nesse sentido, o Ministério da Saúde definiu os grupos prioritários. Cabe ressaltar que no Rio Grande do Norte, o nosso desejo é de vacinar toda a população, mas que a gente depende das vacinas disponíveis e do registro na Anvisa. Assim, os grupos prioritários, ele é constituído pelos trabalhadores da saúde, pessoas de 60 anos ou mais, população idosa, independente de ser institucionalizado ou não, indígenas, comunidades quilombolas, tradicionais, população em situação de rua, pessoas com morbidades, quais sejam diabetes, hipertensão, doença pulmonar, doença renal, doença cardiovascular e cerebrovascular, pessoas transplantadas de órgão sólido, pessoas com anemia falciforme, câncer e obesidade grau 3, trabalhadores, trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, trabalhadores de transporte coletivo, transportadores rodoviários e de cargas. Logicamente que não se tem vacina para todo mundo de uma vez. Assim, o Ministério da Saúde escalona em três fases. Essas três fases vai contemplar inicialmente aqui no Rio Grande do Norte, pela estimativa que fizemos, em torno de 730.381. E tem uma quarta fase que envolve ainda parte dessa população priorizada, esses grupos que são considerados mais vulneráveis, e aí a gente teria mais 70 mil pessoas vacinadas nessa fase seguinte, para seguir, inclusive, com as demais fases, uma vez que a gente compreende a importância de vacinar toda a população. Quando a previsão é na segunda quinzena do mês de janeiro, que foi a previsão, inclusive, anunciada pelo Ministério da Saúde em reunião com os estados. Secretária, a logística será feita apenas pelo Estado, ou os municípios também serão parceiros, e de que forma? A logística, assim como o PNI, envolve o Governo Federal, estados e municípios, a vacinação Covid também, ela deverá ser fruto de um esforço coordenado entre as três esferas. No nosso Estado, cabe ao Estado coordenar a estratégia. Nós temos uma rede de frio no RN, que envolve uma central estadual de rede de frio, que fica aqui em Natal. Temos seis centrais regionais de rede de frio, que são nas regionais de saúde, e temos 167 municípios ligados a esses regionais de saúde, e apenas uma região de saúde, que é a sétima, diretamente ligada à central estadual. Isso envolve uma cadeia de 1.335 salas de vacina no nosso Estado. Então, o Estado coordenará todo o processo, está em fase de estruturação, para que a gente possa realmente ter uma ampliação da nossa rede central de frio, a rede regional e dar suporte aos municípios. Cabe destacar que nós temos já uma rede de frio preparada, uma vez que nós já realizamos vacinação. Então, vacinas de 2 a 8 graus, nós já estamos preparados. Apenas vacinas com temperaturas inferiores, que é o caso da Pfizer, que a gente precisa de um reforço. Mas cabe ressaltar que já temos parcerias em curso, inclusive com a UFRN, e Caicó mesmo, a gente já tem o ultrafreeze disponibilizado pela MCM, que também garantirá suporte, inclusive para vacinas de temperaturas mais baixas. Então, nós estamos adquirindo os contêineres, câmeras frias de 1.400 litros, frizes horizontais, ar-condicionados, seringas, fazendo adequações físicas nas estruturas, adequações da capacidade elétrica. Além disso, estamos adquirindo também equipamentos de proteção individual. Nessa primeira etapa, teremos vacinas para todos os potiguares? A nossa ideia é vacinar toda a população potiguar. Contudo, tem relação direto com a disponibilidade de vacina. Nesse primeiro momento, a quantidade é escassa, porque todo mundo está em uma corrida contra o tempo para que a vacina seja disponibilizada. Então, a vacina, inicialmente, nós teremos grupos prioritários, como já destaquei, que seguirá a orientação do próprio governo federal, onde terá três fases com grupos prioritários, em seguida, uma quarta fase também com grupos prioritários, e a partir daí, a população geral será vacinada. Esperamos que, de fato, no mês de janeiro, a gente inicie esse processo para garantir a proteção minimamente àqueles grupos mais vulnerabilizados dentro do contexto da pandemia. Eu acho que talvez uma pergunta que muitos queiram fazer nesse momento, secretária, qual é a vacina que o estado do Rio Grande do Norte acabou escolhendo? O Rio Grande do Norte trabalha a partir da adesão ao Plano Nacional de Imunização. Então, o Ministério da Saúde se comprometeu em adquirir, inclusive, a partir de uma pressão feita pelos próprios fóruns dos governadores. Eu estive em Brasília, juntamente com a governadora Fátima, nas duas últimas semanas, onde deixamos claro que os estados estão de acordo que as vacinas que tenham segurança, eficácia e comprovadas, estejam certificadas, sejam realmente adquiridas e disponibilizadas o mais rápido possível à população. independente de onde ela seja produzida. Então, o governo federal se comprometeu com isso, de buscar realmente ter uma maior quantidade de vacinas disponíveis. Em paralelo, nós fizemos tratativas, tive reunião com a direção, a superintendência do Instituto Butantan, que envolve a produção de vacinas no Brasil a partir de uma parceria com o estabelecimento chinês. Então, diante disso, nós manifestamos também nosso interesse através do Memorado de Entendimento, assinado pela governadora e pelo diretor-presidente do Butantan, onde sinaliza a possibilidade de compra do estado do Rio Grande do Norte dessa vacina, que é uma vacina que já vem sendo utilizada na China e que o estado de São Paulo vai estar trabalhando. O Ministério da Saúde já está também fazendo um acordo de compra dessa vacina. Tivemos em reunião com também o Ministério da Saúde e a Fiocruz. A Fiocruz, através da parceria com o Oxford, a Universidade de Oxford, vai estar desenvolvendo a vacina do Laboratório AstraZeneca e conversamos bastante. Provavelmente, essa vacina será incorporada ao calendário nacional porque a importante aposta que o governo federal fez foi nessa vacina, quero destacar que se houver necessidade estaremos aderindo a propostas que tragam segurança eficaz. O ideal realmente é que o Ministério da Saúde faça isso, uma vez que cabe ao Ministério da Saúde as aquisições dos imunos biológicos e distribuição de estados e municípios, mas a depender do contexto não nos furtaremos como já o fizemos manifestando a intenção assim como outros estados com o Instituto Butantan. Após uma vacina existem mais alguns cuidados que a população deve ter? Um aspecto extremamente importante do nosso plano de operacionalização estadual é a farmacovigilância. É de fundamental importância que as vacinas todas elas são em duas doses, tem um intervalo mínimo de tempo de uma para a outra. É importante que se observe a presença de alguma reação após a tomada da vacina. As equipes de saúde da família estarão devidamente orientadas para o registro oportuno dessas alterações que se tenha em fazer a notificação dos eventos pós-vacinais. Nós teremos referências no estado hospitalares caso haja necessidade de acompanhamento e monitoramento melhor desses casos. Então, o Hospital Telecílio Freitas, o Hospital Rafael Fernandes em Caicó, o Hospital Rafael Fernandes em Mossoró e o Hospital Giseu do Trigueiro em Natal. Cabe ressaltar que estamos em parceria com o AIS desenvolvendo um sistema, Marcos. Além do CPNI, estaremos utilizando um sistema próprio no Rio Grande do Norte de acompanhamento desde a chegada das doses até a disponibilização na sala de vacina. Buscando monitorar isso, evitar desvio de doses, uma vez que a gente entende que nós temos públicos prioritários a vacinar e esse controle vai precisar ser feito de forma minuciosa e todo o cuidado em relação aos lotos administrados, já que são vacinas que estão sendo produzidas e avaliadas muito sua eficácia e segurança, mas estão sendo produzidas de forma acelerada, tendo em vista o momento da pandemia. Então, todo o cuidado é necessário, nós vamos trabalhar realmente o componente da farmacovigilância, buscando a proteção da nossa população. Aproveitar que é a ocasião, secretária Maura, qual é a avaliação que você faz do atual momento que o nosso Estado passa com relação à Covid-19? Cabe destacar que nós trabalhamos com avaliação semanal do indicador composto, que é uma avaliação feita a partir do Comitê de Especialistas do Rio Grande do Norte, que envolve docentes da UFRN e outras instituições de ensino e a gestão estadual. Nesse sentido, esse indicador composto, ele avalia nove variáveis, que vai desde a média móvel dos casos, o risco de transmissibilidade, os óbitos entre população geral e idosos, avalia também a taxa de hospitalização, que aí é a taxa de hospitalização de população geral e idosos, e avalia também a questão da testagem, da disponibilidade de testagem. Cabe ressaltar que na avaliação do indicador composto, a gente visualiza uma piora no mês de novembro, e aí a gente sabe que houveram conjunto de aglomerações decorrente desse contexto de eleições, de mobilizações municipais, e isso se repercutiu diretamente no aumento de casos, além da média de internação também em leitos críticos e clínicos, que houve um aumento considerável nesse contexto. É importante destacar que o indicador composto, a avaliação da última semana até o dia 16, revela pior em alguns municípios, revela, inclusive, dois municípios já na faixa vermelha, que é a pior faixa, que é Jucurutu e o Marizal. Nós, enquanto governo do estado, fizemos um conjunto de recomendações aos municípios, fizemos a agenda com secretários, prefeitos, envolvendo o Ministério Público, o Conselho de Saúde, todos os municípios que estão classificados como amarelo, que já é uma situação de alerta, laranja, que é um alerta diferenciado e vermelho, que é para e reveja as ações. Todos eles foram oficiados com um conjunto de recomendações. Nós retomamos o Pacto pela Vida, disponibilizamos forças policiais para reforçar, publicamos o decreto que suspende os eventos realizados pelo estado e patrocinados pelo estado, mas recomenda a suspensão dos eventos, shows, festas, pelos municípios. O Ministério Público tem atuado nesse sentido para que, de fato, possa ser garantida a suspensão desses eventos. Nós entendemos que estamos num cenário crítico onde há tendência a aumento de casos, temos uma rede assistencial mais robusta, onde fizemos um incremento de leitos e agora, a partir de novembro, diante dessa mudança de cenário, anunciamos agora em dezembro também a reabertura de leitos críticos e clínicos. São 104 leitos que até dia 30 de dezembro estão sendo expandidos nas regiões de saúde, inclusive em Caicó nós já tivemos 10 revertidos, contudo, a expansão de leitos não significa dizer que a população deve se acomodar. De fato, nós temos uma taxa de ocupação de leitos que vem sendo controlada, hoje nós temos uma média de 65% dessa taxa de ocupação, mas é importante que a população mantenha as práticas de distanciamento social, o uso de máscara é obrigatório, entendendo que, especialmente, que é de grupo de risco, buscar realmente fazer a circulação mínima possível em espaços onde possivelmente se tem aglomeração. Por fim, é tempo de final de ano onde geralmente as famílias se reúnem, onde as celebrações, as confraternizações, elas são a rotina. Importante destacar que nós estamos num ano atípico, num ano onde muitas vidas foram perdidas, num ano onde nossa rotina toda modificou. então a gente precisa também manter esse ritmo em relação aos encontros, evitar essas danadas de confraternizações e aí, além do sintomático, nós temos o assintomático que também transmite. Então, na verdade, não se sabe, né, e diante disso é importante que a gente possa ter práticas mais cuidadosas consigo e com o outro. Dessa forma, a gente recomenda à população que evitem essas aglomerações. No mais, Marcos, eu gostaria de agradecer o espaço, desejar que, de fato, a gente possa, nessa relação com os municípios, com os poderes, com a imprensa, que vem sendo uma grande parceira em todo esse processo de buscar informar a população, de reforçar a importância das medidas sobre o que você teve, Covid, né, que bom que não precisou de hospitalização, que já está bem, que se recuperou, mas a gente sabe que não é assim a doença com toda a população. Ela se apresenta de forma diferenciada, né, e aí a gente deseja realmente que a gente possa ter uma passagem de ano de forma mais tranquila possível, que a gente inicie o ano com a chegada da vacina, né, ainda no mês de janeiro, e que a gente possa iniciar esse processo de vacinação, mas mantendo todas essas práticas de distanciamento, uso da máscara, uma vez que a gente entende que a vida está acima de tudo. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada e um bom dia a todos.